Sai daqui E ora ora galera, o que a gente achou aqui, meu Deus do céu Achamos o Bang Bang, granada de lata de feijão galera Achamos a granada, agora vamos aprender aqui o diagrama Achamos também a porta de garagem, isso aqui é bom também aprender 75 só custa isso aqui pra aprender, pô muito bom, muito bom, muito bom Galera, temos tudo pra começar a raidar no Rust galera, tudo, temos tudo velho Vamos aprender primeiro aqui o desenho da porta de garagem Vamos deixar a arma né, o rifle que a gente achou ali, que vocês já vão ver agora no vídeo ali O rifle ali vocês vão ver E galera, olha aqui meu Temos tudo pra gente raidar galera Ó, itens aqui ó Eu acho que tá em itens não Ferramentas Medicamentos, armas, aqui ó Temos aqui as granadas de lata de feijão galera Precisa de pólvora e fragmentos de metal Que tipo, pólvora e fragmentos de metal eu tenho pra caramba galera São itens que eu consigo fabricar, tipo muito fácil A pólvora e o fragmento de metal E agora em ferramentas aqui temos o peido de veia galera Precisamos de granada de lata de feijão Que seria essa né, aqui ó Granada de lata de feijão Que seria essa aqui, vou ter que né, grafitar várias Para a gente poder estar craftando o peido de veia Que vai pedir granada de lata de feijão que pede quatro Pequena mochila e corda galera Que eu tenho pra caramba Ou seja que a gente vai craftar muitos peidos de veia Para a gente poder fazer uma invasão galera Vamos escolher a base que a gente vai invadir E meu, estamos prontos para começar as invasões galera Já temos arma de fogo, temos todas as paradas Para a gente poder começar a fazer invasões no jogo galera E logicamente né, temos os projetos e tudo mais Então não se esqueçam que temos live hoje Pela The Live, a gente tem invasão para fazer hoje Primeira invasão no Rust Ao vivo pela live de hoje galera A live de hoje começa entre 6 e 7 horas da tarde Tá galera, então fiquem atentos pela The Live Aguardo vocês lá Bora pro vídeo Tá, colocamos aqui a caixa para abrir Agora Tipo, não faço ideia o que vai acontecer Olha aqui o tempo Tava em 15 minutos aqui ó Esse tempo aqui tava em 15 minutos Agora falta 3 minutos e 41 Ó, aqui diz But for attack initiated Né Seria Attack but for iniciado Não sei que porra é isso galera Não sei se quando o tempo acabar vai abrir a caixa É uma caixa que tem aqui tá galera Só que a caixa tá trancada, tá ligado E aqui eu iniciei o processo de hack Pra conseguir abrir a caixa né Ele faz automático Mas tem que esperar esse tempo aqui ó Só que agora não sei se na hora que o tempo acabar A caixa só abre mesmo Ou se vai vir algum boot Alguma coisa aí pra gente É, pra eles protegerem a caixa né Não deu pra entender ali o que tá escrito Vamos esperar tá galera Falta 3 minutos Só que não vou esperar aqui galera Vai lá que aparece algum boot ou algo mesmo Vou meter o pé daqui Ficar um pouquinho longe Falta apenas 3 minutos tá Eu tô presumindo que o tempo é por se vir outros players Tá ligado Aí outros players ficam à espreita de pegar também a caixa Aí tem que esperar esses minutos Entre que os players se enfrentam né Seria a minha lógica né Os players ficam se enfrentando entre eles Enquanto o tempo da caixa finaliza né O tempo de hackeamento do código Pra conseguir ter acesso a caixa Agora que que eu reparei Não veio ninguém pegar essa caixa Ninguém tá Ninguém, ninguém, ninguém Eu acho que quando é caixa trancada Desse jeito Os players não querem se arriesgar Porque logicamente vai ter enfrentamento né Eles preferem caixa que ela cai E quem pegar primeiro pegou Tô presumindo isso aí né galera Agora a gente vai esperar o tempo finalizar E vamos ir até a caixa né Pra ver o que rola Vamos lá ver, vamos lá ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que só vai destrancar a caixa? Cara, se só destrancar a caixa A gente tá do outro lado Cara, 55 segundos apenas Não sei que que vai acontecer tá galera Vou ficar esperando aqui Opa, tem um drop aqui Nem tinha visto Um drop aqui, nem vi o drop Cara, playa Oh, 6 segundos Um Sai daqui Era só esperar o tempo, galera Olha o que era safado O cara safado já tinha pegado o item, ó Era só esperar o tempo, galera O cara achou que só era vir e pegar a caixa Coitado Ele já tinha metido a mão, tá ligado? Agora vamos meter o pé, galera Conseguimos achar as balas explosivas, eu acho Não sei se é bala explosiva, tá, galera O cara veio pelado, tá ligado? Não é idiota, né? Agora meteu o pé, galera Cara, munição incendiária, galera Caralho, mano Conseguimos a munição incendiária, galera Tomara que a gente consiga chegar em casa sano e salvo, mano Deixa eu curar aqui a vida Encher a vida a 100%, né? Andar com a vida a 100% Cara, é só chegar em casa, meu Cara, é só colocar o tempo Em essas caixas que são assim fechadas Agora foi que eu me percatei É só colocar o tempo Esperar que o tempo passe E abrir a caixa, galera Quem abriu, abriu Cara, não estamos muito longe de casa, não, galera Vou passar longe do supermercado Que às vezes tem player ali no supermercado Caraca, galera A munição incendiária a gente pegou, meu E só ter o rifle, galera Que agora a gente consegue fazer munição incendiária Pra quem não sabe Com a munição incendiária Dá de abrir as portas, velho Dá de abrir portas Dá de quebrar parede Dá de quebrar praticamente tudo Com a munição incendiária Pros raid, galera A munição incendiária Ela é tipo Essencial, tá ligado? O que eu vou precisar fazer? Vou precisar achar a Thompson Pra eu aprender ela, né? Logicamente É uma das armas que eu tô doido Pra eu aprender Só que tem que achar ela primeiro, né? Achar a Thompson E depois de achar a Thompson A gente vai precisar Urgentemente ali Aprender ela Aprendemos a munição incendiária Pra gente poder Poder raidar, né? Cara, tá um pouquinho longe de casa ainda, meu Meu Deus do céu Nunca quis chegar Tão rápido na minha base Aí como eu tava falando Além da munição incendiária Supondo que a gente Não ache a Thompson A gente compra aí De última, né? Compramos de última Algum rifle Tá, galera? Algum rifle Que a gente possa usar A incendiária Que... Isso aí a gente pode Comprar lá no... Cara, olha Essa base aqui Meu Deus do céu Olha o castelo Que o cara tá montando aí Esse aí é o meu Não sei o meu Acertou Ah, miserável Tá, galera Chegamos, chegamos, chegamos Chegamos, chegamos Chegamos em casa, galera Chegamos em casa Chegamos em casa Cara Chegamos em casa, galera Caraca, meu filho Eu tô com a munição incendiária, galera Pá, fechou, galera Lembrando, galera Que o servidor que eu tô Caraca, galera Munição incendiária Meu Deus do céu E achamos aqui um rifle, galera Olha aqui, ó Rifle de longo alcance Caraca, galera Olha só que show, meu Deixa eu descarregar esse rifle Aqui pra ver a munição Ai, desce aqui, galera Olha só Munição 556 Olha só que show, galera Agora vamos aprender o que, galera? Vamos primeiro que nada Aprender a munição incendiária Olha só, galera Mesa de trabalho nível 3 Agora que a gente vai ter que ir Atrás da sucata, galera Mas eu vou aprender o projeto Da munição incendiária, galera Pra quem não sabe O servidor que eu tô, galera Os blue prints Eles não recetam, tá? E o mapa Ele receta de 30 em 30 dias Aqui, galera Munição incendiária Aprendida com sucesso Agora vamos aprender Essa munição que é a normal Vamos lá O que é isso aqui, ó? Melhora de recuo Aumenta a taxa de disparo Olha, isso aqui é bom, galera Canalizando gases De volta pra arma Olha só, isso aqui é show, galera Pra diminuir o recuo das armas E agora, logicamente Eu vou aprender o rifle De longo alcance, galera Deixa eu ver como é que ele é Cara, isso aqui deve dar Deixa eu ver o O alcance que ele tem mesmo Aqui, ó Alcance 574 Caralho, galera Esse rifle aqui Topizão, velho Muito show, galera Muito show, muito show Vamos, ó Também peixe a mesa de trabalho Nível 3 Custo da pesquisa 500 Sucata, galera O rifle aqui, ó 500, galera 500 Tá, mas pelo menos A gente agora Aprendemos a munição Incendiária E aprendemos a munição Aqui do rifle, né, galera A munição do rifle aqui É muito bom, cara Só que, logicamente Não vou poder, galera Gastar aqui o rifle, tá? Nem usar ele Nem levar a lugar nenhum Porque eu não posso perder ele, tá, galera Vou deixar aqui na mesa De trabalho mesmo E agora juntar aqui As sucatas, né Pra gente poder aí estar Craftando ele, né, galera E aprendemos aqui Um colete de metal Isso aqui, galera Vou querer aprender, ó Será que dá? Dá pra aprender, ó Olha aqui, ó Nossa, 125 Meu Deus do céu Vamos aprender, né, galera Fazer o que? A gente vai ter que ir aprendendo Os itens, né, galera Agora Agora vou ter que pegar E juntar sucatas Tá, né, galera Pra poder Craftar esse rifle aqui Só que, logicamente Ele vai pedir Da bancada de trabalho Nível 3, galera Então é isso, galera Espero mesmo Que vocês apareçam ali Nas lives, galera Lembrando que tá rolando Live, galera Todos os dias Pela The Live, tá, galera Estamos trazendo Rust ali todos os dias E o Last Day, galera Só tô esperando Que atualize o Last Day Para poder estar trazendo Live também, tá, galera Então Muito obrigado mesmo Aí pela presença Obrigado mesmo É um prazer enorme Ter vocês sempre Nos vídeos Nas lives E Estamos se vendo, então, galera No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau